Muito bom dia meu caro amigo Washington Aquino, bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. Washington, nós estamos aqui a 111 da capital acriana e a 114 quilômetros do município de Epitá-Solândia, exatamente no meio da viagem. Aqui onde aconteceu aquele incidente fatal que vitimou a criança de 3 meses de idade na terça-feira. E três dias depois, Washington Aquino, aconteceu outro acidente no mesmo local. A gente vinha observando de lá para cá, não tinha sinalização, mas já colocaram a sinalização, colocaram algumas placas rápido para informar que aqui é um lugar perigoso e muito perigoso. É quase um quilômetro dessa terra solta, desse material aqui, muito solto, pedra, pedra e com isso realmente vem acontecendo os capotamentos, os acidentes. Já aconteceu acidente fatal, vamos torcer que não aconteça mais aqui na BR-317. Você que está vindo tanto de Epitá-Solândia para Rio Branco, de Rio Branco para Epitá-Solândia, Brasileia, tenha bastante cuidado que esse no quilômetro 100 aqui, 115, 112, por assim, realmente é muito perigoso. Todo cuidado é pouco. Da BR-317 ao Minha Andrade, para o Café com Notícias.